Se você segue muito essa galera de dancinha gringa, você vai ver bastante os garotos e os caras usando esse corte de cabelo. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 cortes que vão deixar os homens mais estilosos. Agora em 2022, barra 2023. E eu vou falar sobre os cortes clássicos. O que são cortes clássicos? São cortes que não saem de moda. Assim como existem as roupas atemporais que eu costumo falar aqui, são roupas que sempre vão estar na moda. E existem também os cortes de cabelo que tem essa característica que a gente chama de cortes clássicos e eu vou falar sobre algum deles mais para o final do vídeo, beleza? Então vamos lá, o primeiro corte que eu quero falar aqui é o Mass Quiff. Ele consiste em ter a lateral do cabelo mais baixa e mais volume na parte de cima. Essa parte da lateral, ela pode ser numa mesma altura, tipo, sei lá, uma máquina 3, tudo na máquina 3. Ou ela pode ter aquele fade ou degradê ou alguns chamam também de disfarçado. O lance é que a parte lá da lateral, ela tem um tamanho, né, menor do que a parte de cima. Ela tem um volume menor. Essa é a maior característica do Mass Quiff e a forma dele ser penteado também é uma característica desse corte, que é usar como um tupete, sabe? Você deixar um tupete mais alinhado. Não é aquele tupete certinho, estilo, sei lá, o Elvis Presley, não. É um tupete mais alinhado, mas a parte de cima é mais bagunçada, sabe? Tipo, tudo bagunçadão assim pra frente e só aquele tupete um pouco mais alinhado na frente. Esse é o Mass Quiff. É um corte de cabelo que eu usei muito lá em 2019, 2020. Eu parei de usar esse corte porque eu acabei perdendo muito volume de cabelo aqui na parte de cima, aqui na entrada, na parte de trás. Foi um caos por conta, enfim, já contei pra vocês o porquê que eu tive essa queda de cabelo. Tem até um vídeo aqui no canal do tratamento que eu comecei a fazer, que foi a mesoterapia. E assim, gente, esse tratamento me deu um resultado, assim, muito bom. Só que eu fazia esse tratamento lá no Rio. E aí, no que eu mudei pra São Paulo, eu parei o tratamento e não procurei outro lugar pra fazer aqui. E aí, a queda de cabelo voltou, né, a acontecer. E aí, agora eu tô desesperado, graças a Deus, semana passada. Não, tem duas semanas que eu já comecei esse tratamento aqui em São Paulo. Lá no Rio, que tem vídeo aqui no canal, eu fiz com a doutora Mariana. Aqui em São Paulo, eu tô fazendo com a Ana Prado. Então, gente, sério, eu tô louco pra dar continuidade nesse tratamento. Dessa vez, eu não vou parar, eu vou até o final, porque ele me deu um resultado muito bom quando eu fiz lá no Rio. Então, eu vou fazer aqui em São Paulo e eu vou até o final pra poder voltar a ter o volume aqui no cabelo. E ter esse corte, o Mass Queef, que é um estilo de corte que eu gosto bastante. Hoje, o meu cabelo, ele é cortado com um volume menor na parte da lateral. Só que esse corte, ele tem essa diferença bem grande. Então, pra ser um Mass Queef bem ali, sabe, característico, A altura aqui tem que ser no máximo, sei lá, 3. Lá no Rio, na época, né, em 2019, 20, que eu tava usando esse corte, eu cheguei já a passar até máquina 1 aqui na lateral. Hoje não, hoje eu passo a 6 aqui e aí, em cima, ele já tira o volume com a tesoura. Lá no Rio também era com a tesoura. Só que, né, eu não faço essa diferença tão grande, porque, né, eu estou com a quieta de cabelo, então, pra dar uma despartada, não fica tão evidente ali. E o segundo corte de cabelo que eu quero falar aqui é o Mass Flow. Na verdade, o Mass Flow, ele não é um corte de cabelo, ele é mais um penteado diferente. Uma forma de pentear o Mass Queef diferente, porque ele tem as mesmas características. Lateral mais baixa, volume na parte de cima. A diferença é que o Mass Flow, ele não tem aquele tupete. Ele é penteado todo bagunçado, ou pra frente, ou pra cima. E aí, ele não tem aquele tupete mais alinhado, sabe? Ele tem essa textura no cabelo ali, na hora de pentear. E até mesmo o corte tem essa certa, é... essa diferença. Porque o Mass Queef, ele é cortado todo por um todo, né? Quase, vamos dizer, na mesma altura, na parte de cima. O Mass Flow, não, ele já é cortado em camadas diferentes pra poder dar esse volume, essa textura. Essa é uma ótima opção pra quem tem o cabelo enrolado, cabelo ondulado, cabelo cacheado, porque esse corte, ele tem mais volume, tem textura. Então, esses tipos de cabelo vão cair muito bem com esse corte e esse penteado do Mass Flow. Terceiro corte de cabelo que eu quero falar aqui é o Middle Part. O Middle Part, eu acredito que ele tenha voltado a ficar em alta por conta até mesmo dos asiáticos, que eles usam muito esse corte de cabelo. E aí, enfim, né? Como tem várias bandas de K-pop aí em alta, então isso acaba, né? Expandindo e virando tendência. O Middle Part, ele tem o volume do cabelo, né? O comprimento do cabelo maior. E ele é dividido no meio com um pedaço, uma parte pra cada lado. Então, esse corte também é um termo... Ele pode ser Middle Part, ou também alguns chamam de corte cortina. Porque é a mesma coisa, né? É você deixar ele caído aí de cada lado. Esse corte, ele tem a característica de deixar o rosto mais simétrico. Embora eu tenha dito aqui, né? Que eles são muito usados pelos asiáticos, e, né, asiáticos costumam ter aquele cabelo bem liso. Não necessariamente só quem tem cabelo liso pode usar o Middle Part. Não, se você tem o cabelo mais ondulado e tal, dá pra você usar esse corte também. A diferença é que ele vai ficar com um pouco mais de volume. Inclusive, se você, dependendo de qual seja a sua timeline aí do seu TikTok, se você segue muito essa galera de dancinha gringa, você vai ver bastante os garotos e os caras usando esse corte de cabelo, que é o Middle Part. Quarto corte de cabelo que eu quero falar aqui é o Buzz Cut, que é um dos cortes clássicos que eu disse que mostraria pra vocês. Buzz Cut, na minha opinião, é um dos cortes mais fortes, mais masculinos, que deixa o cara com o rosto bem viril. Ele consiste em cortar o cabelo bem baixo, como fazer o pezinho todo certinho, mas ser o cabelo bem baixo. E, assim, é um corte de cabelo muito prático pro dia a dia. Eu confesso que tem dia que eu acordo, tipo assim, o cabelo tá cagado, porque tem aquele dia que nada faz o cabelo ficar bom. Assim, você penteia pra um lado, penteia pro outro, tenta fazer várias coisas e não funciona. E dá vontade de falar, meu Deus, vontade de pegar a máquina e passar no cabelo e pronto, acabou. Porque é isso, o Buzz Cut não tem trabalho nenhum com o cabelo. Você acordou, você tá ali pronto. Você lava o rosto, tá tudo certo. Esse é um estilo de corte de cabelo bem clássico. Quinto corte de cabelo é o Twist Brands, que, cara, é um corte de cabelo que eu acho muito estiloso, que nada mais são do que deixar o cabelo um pouco maior e fazer tranças no cabelo. Sério, as possibilidades de penteados diferentes que esse corte de cabelo traz é, assim, sensacional. Porque dá pra fazer, deixar tudo preso em cima fazer um coque, dá pra fazer o coque samurai, dá pra deixar tudo solto, dá pra prender tudo. Cara, eu acho esse estilo de cabelo muito estiloso. Sexto corte de cabelo que eu quero falar aqui é o French Crop, mas antes de eu falar dele, é o seguinte. Se você curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, assistiu esse vídeo até aqui, cara, se inscreve aqui no canal, porque tem vários conteúdos assim. E aí você já pode, fuçando aqui a playlist, fazer um de boa, Flips, que é você pegar e sair assistindo todos os vídeos aqui no canal pra você ficar o quê? Bem estiloso, bem cuidado e por dentro de como entender o seu corpo, porque também tem vários vídeos aqui falando sobre questões do corpo masculino, que são os vídeos do Papo Cueca, tem também perguntas que você tem vergonha de fazer. enfim, vou deixar esses vídeos todos linkados aqui no card. Então vamos lá, o último corte de cabelo que eu quero falar aqui é o French Crop, que é um dos cortes, que é um não, que é o corte masculino mais clássico que existe, que vem assim, atravessando gerações e vai continuar atravessando gerações por aí. Que é cortar o cabelo bem baixo e aí ele tem a lateral mais baixa, um volume maior na parte de cima, mas não é como o Mass Quiffy. A diferença, né, da lateral pra parte de cima é uma diferença bem pequena e ele é bem marcado. O pezinho aqui atrás, aqui na frente, a franja também, ele é bem retinho, bem marcado. Então essas são as características do French Crop, que é um corte de cabelo que assim, gente, sério, é um extremamente clássico. Você pode pegar filmes aí da década de 80, que você vai ver corte assim, 70. Bem que 70 a galera usava o cabelo um pouco maior, mas você vai encontrar a galera aí do French Crop, década de 90, 2000, agora. Você vai ver que tem a galera com esse corte de cabelo, porque é um corte clássico. E uma curiosidade, aqui em São Paulo, eu vejo bastante esse estilo de corte na rua, o French Crop. Lá no Rio de Janeiro, eu via com mais frequência o buzz cutting, a galera usando na rua, academia e tal. E aí, enfim, achei bem curioso isso quando eu mudei pra São Paulo, porque lá no Rio, eu via mais esse, tipo, a galera passava a máquina, fazia o pezinho e acabou. De repente, fazia só um degradê, um fade disfarçado, enfim. Aqui em São Paulo, não. Já vejo a galera investindo mais no French Crop. Se você é do Rio de São Paulo ou de outro estado, primeiro, se você é do Rio de São Paulo, me disse isso que eu falei, você também percebeu isso ou não. De repente, a bolha aí que você frequenta é diferente. E se você é de outro estado, conta aqui embaixo, qual o corte desses cortes de cabelo que eu falei aqui. Qual deles você vê com mais frequência aí na rua? Qual o seu corte de cabelo? Qual o corte de cabelo que você queria ter, mas de repente, sei lá, não tem coragem? Ou o seu estilo de cabelo, você acha que não vai ficar legal? Me conta aqui nos comentários, porque é o que eu sempre falo, né? O assunto começa aqui no vídeo, mas ele continua aqui nos comentários, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, corte de cabelo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, porque isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho